Uma paixão... Ela e o namorado dela. Ô, quer namorar comigo? Eu e minha namorada dela. Ela é o namorado dela. Fora de falar essas coisas, se a gente tá junto. Não, a questão é que você quer namorar comigo. Olha, eu já falei que eu não sou bom. Para a exceção. Eu já falei que eu não sou bom. Eu tô te perguntando uma coisa, quer namorar comigo? Tá, vamos namorar então. Você tá namorando? Eu não sou bom. Você quer ser meu namorado? Você quer sofrer? Mas, filho, me dou tchau. Tá boa. Eu te perguntei três vezes. Quem quer, quer na primeira. Não quer, tá bom? Olha... Eu mereço... Ah, e agora eu não pensava. A Maria do bairro agora. Nunca mais eu te faço essa pergunta. Nunca mais, Felipe. Coitada. Eu e minha namorada. Ah, para de paraçada, pô. Oh, para de paraçada. Dizendo pra mim, vem me amar. Que nada é minha, deixa que me faz um bem. Eu toco minha amada em nada por mim. Que eventualmente possa chocar. Pode até que ela não tenha tido intenção de dizer isso. Mas era disso. Ah, vai lá. Ah, vocês não querem interagir, só querem namorar? Eu tava dançando. Ah, então vocês tem que dançar comigo. Vocês vão tudo tomando... Uai, fica num namorico danado. Me namora também. Vocês vão cagar no mato. Ah, eu quero morrer. Jamais foi, César. Isso que eu quero que você entenda. Uma condenação moral que eu tenha te feito. Eu falei isso no voto que eu te dei, inclusive. Eu nunca condenaria o César. Você não pode condenar uma pessoa. Ah, essa pessoa não se entregou emocionalmente a alguém. Porque isso acontece naturalmente. Isso não é um crime. Não ser generoso ou não se doar. Pessoal, eu sou agradável e faço convivência. Eu vou ser adorado por todos. E vou conseguir ter a minha independência. De votar com o meu coração. De votar por motivos e não votar na pessoa. Condenar a pessoa e tal. Eu falava isso. Eu fui transparente desde o primeiro dia. Eu quero interagir. Viado. Pedraço. Vem aqui. Traz a menina pra interagir. Eu quero 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 interagir. Mas depois. Vem aquele cara frio. Tem medo na solidão. Nos faz perder. É um desafio. Mas depois. Para com isso. Não. Para. Você não teve coragem de falar não. Não teve coragem de falar não? Não. Mas quem falou que eu ia falar não? Se você quiser, você não pensava nisso. Você falava... Eu quero. Eu não tô com você. Eu não abri mão de a p*** toda podendo me ferrar aqui dentro pra ficar com você. Não foi? Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu podia ter feito tudo diferente aqui. Então, você para de falar assim. Eu precisava disso? Tô f*** do jeito que eu tô. Sentindo uma culpa f*** daqui há três semanas, quatro semanas. Mas quem falou que eu não quero? Quem falou que eu não quero me expor mais? Você sabe disso? Eu já te falei e deixei muito claro. Eu não te nego f*** nenhuma. Quem tá ferrado nessa história? Quem se expôs? Quem deu a cara a tapa? Quem falou, dane-se e foi? É dançar. Olha, música de amor. Música de amor. Música de amor. Música de amor.